O Vale do Aço chegou a sexta morte por dengue nesse ano. A informação consta no boletim epidemiológico de monitoramento dos casos de arboviroses produzidos semanalmente pela Secretaria de Estado de Saúde. A Gisele Ferreira tem detalhes. É, Gisele, a gente tem falado aqui na região, precisa ficar em alerta aí, né? Essa informação consta no painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde. Essa é a sexta morte por dengue na região do Vale do Aço. Este caso foi confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde. Aconteceu em Coronel Fabriciano, é um idoso que já tinha comorbidades. Como estava em investigação, agora este caso foi confirmado. E essa morte teria ocorrido no mês de fevereiro. Agora, com essa morte, são seis óbitos por dengue aqui na área de abrangência da Superintendência Regional de Saúde. Três em Coronel Fabriciano e três em Timóteo. Nico?